Será talvez o ciúme o motivo da nossa separação Ou foi sua insensata reação O que foi, por que foi, por que importa Deu uma chance ao coração Mas se foi, me desculpe essa estúpida provocação Eu só queria chamar sua atenção Mas errei, te confesso, por isso peço perdão Ah, não posso pensar Que foi essa razão de tudo terminar assim Ah, não posso lembrar Que se foi ruim pra você Será talvez o ciúme o motivo da nossa separação Ou foi sua insensata reação O que foi, por que foi, por que importa Deu uma chance ao coração Mas se foi, me desculpe essa estúpida provocação Eu só queria chamar sua atenção Mas errei, te confesso, por isso Peço perdão, perdão, perdão Ah, não posso pensar Que foi essa razão de tudo terminar assim Ah, não posso lembrar Que se foi ruim pra você Ah, não posso lembrar Que se foi, me desculpe, 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 me desculpe Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto